Oi gente, bom, hoje tô aqui pra começar mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje vai ser basicamente uma trollagem, gente Porque eu não sei se vocês lembram, mas a Carol fez um vídeo lá no canal dela Que ela me trollou porque ela me acordou Ela fez tipo uma surpresa assim E eu falei que teria uma revanche Então hoje eu tô aqui pra realizar, gente, essa revanche E no caso, a Manu tá lá dormindo na Carol Então eu estou indo lá também para acordar a Manu Vai ser um bônus Então eu garanto que assim, elas vão ficar bem assustadas E principalmente a Manu, gente Eu acho que a Manu vai ser assim mais legal a reação dela Ela se assusta bem facilmente, mas vai ser muito legal Então acompanhem comigo e eu espero que dê certo Então vamos lá Galera, bom, já vou entrar aqui no elevador Já cheguei no condomínio E a tia Sheila tá aqui, dá oi tia Sheila Oi, boa tarde Ela é mãe da Manu e ela tá me autorizando também a acordar ela, entendeu? Acha que a Manu vai se assustar, tia? Eu tô com certeza Eu acho, a Manu é toda apavorada, vai dar um bem com a colada Então, gente, eu tô pensando em pegar tipo a corneta, sabe? Fazer um barulho assim Tipo, pra realmente acordar elas, elas levariam um susto Eu espero que dê certo Então vamos ver se vai dar Oi, oi tia Sheila Oi, tio, licença Vem acordar as meninas Beleza, gente, já tô aqui dentro Tô falando baixo porque as meninas tão dormindo E assim Não, as meninas não tão aqui não, as meninas tão lá em cima Você vai pegar a corneta aqui também Ah, então tá bom Eu não sabia Ele tá tendo uma obra no banheiro dela Fiquei sabendo agora como vocês viram Que as meninas não estão aqui no quarto da Carol Que eu imaginei Elas tão lá em cima Então eu posso já aumentar meu tom de voz Só que a gente vai entrar aqui Porque eu tenho que pegar a corneta pra acordar ela Vamos lá Opa, tem que ir embora É esperar uma coisa também Acorda! Gente, eu achava que era uma olhada Vai, como é que é? Agora eu vou brincar a Manoela Vem, Manoela, vamos brincar Será que você tem que terminar a risada? Vamos brincar Eu já quero um elefante, gente A outra voltou a dormir, gente Vem Vem Que dó, meu Deus Carolina O que eu disse pra você aqui no dia? Que ia ter revanche E foi rápido a revanche? Cadê a minha cena? Não tem um esforço aqui Não tem a cena de doce Ah, é não? É diferente esse canal Não, mas a gente vai no mercado Você vai comprar nossos doces Tem que comprar Cadê nosso café da manhã? Não, doce só no dinheiro da Carol Chuva de prata também Só no dinheiro da Carol Ah, não, vai errado isso aí, gente Gente, eu morri Só lembrei da Manu A Manu que fica Se me acordar tem que trazer a cesta de doce Olha a Manu Não conversa mais Senão trouxe a minha cesta de doce Não Não acorda por menos Vamos ter vontade, tá, vida Já são 4 horas da tarde Que isso, gente Vem aqui até de manhã São 1h47 4h da tarde Igual mãe Mãe faz isso A minha mãe faz isso Carol acorda meio Meio dia Aí você olha 10 horas Minha mãe fez isso Vamos papar almoçar Vem, Carol Pode ir Eu vou até daqui a pouco Mas tá gostoso aqui, né? Eu tô quase aceitando aí Vamos levantar Carol também Tira a Carol da cama Pode sair, meu Vem, Carol Vamos Vamos, vai, vamos Eu tô com fome, gente Uma hora depois Gente, tô aqui com a Manuzinha Star No caso aqui tá lá atrás Que bom não é essa Não, a Manuzinha Manuzinha e a Star Ela está papando A Manuzinha Está papando E a Star Estamos dando lá As canetas Manu, é igualzinha a sua voz Sabia? Não quero Olha, é igual Não percebi A beterraba aparação A beterraba, gente Que é o cabelo dela Que eu falo Que ela pinta de beterraba É igualzinha a cor Gente, beterraba Já Não é igual? Beterraba, tá? Tinha esquecido de gravar Pra vocês, gente Mas eu já tô almoçando É porque eu realmente tava com muita fome Agora as mamães já estão comendo Eu não vou cortar isso não, gente Você corta isso, Heitor Pelo amor de Deus Então você tem que aprender uma edição Pra botar o nosso cabelo Tirar esses frizz Corta na edição Tem que aprender isso, gente Agora sim, gente As princesas estão aqui Já almoçamos As farolzinhas estão aqui E agora estamos indo lá no shopping Porque a Manu vai gravar um vídeo Pro canal dela Então a gente vai fazer Outras gravações lá também Eu acho, né? Eu acho Se der tempo a gente grava E é isso Acompanhem tudo E eu vou filmando pra vocês Gente, a Ellen tá demorando muito pra vir A gente tá saindo do shopping Vamos ver Então ela vai lá no quarto Vamos lá Atenção, Ellen Comparecer a sala Atenção, Ellen Comparecer a sala Ellen Teixeira da Silva Comparecer a sala Ai, tá demorando? É assim mesmo Ellen Atenção, Ellen Comparecer a sala Atenção, Ellen Comparecer a sala Estamos no carro agora Porque já estamos indo para o shopping Ah, e o carrinho famoso, mostra A Manu Gente, olha aí o carrinho famoso Que? Esse carrinho aqui é de... É tipo da Globo, gente Do nada Do nada O carrinho famoso Que situação O carrinho famoso Então é isso Esse shopping não é tão longe, né? É longe, tia? Não Não é tão longe Então acho que a gente vai chegar rapidinho A Bova logando lá pra vocês Carolzinha também tá gravando Gente, chegamos A gente tá indo gravar A gente tá tentando se encontrar com a Tchelle E com a Tia Carla Porque elas deviam virar um carro diferente, né? Dêem oi Oi, mãe Oi, tia Awww Que fofo, gente Então agora a gente vai começar a gravar Enquanto eu tô aqui, gente Numa loja de roupa Aliás, eu me apaixonei por muita coisa Eu ainda tô conversando a minha mãe A deixar comprar algumas coisas aqui Porque, sério Tão muito bonitas E eu costumo frequentar essa loja Só que no outro shopping Aqui tem bem mais coisa E eu nunca tinha visto Tá muito bonito E as meninas estão ali gravando Vai tá embaçado Então vocês não vão conseguir ver Mas elas tão gravando pro canal da Manu Eu também tô no vídeo Mas é porque por enquanto Tá sendo só elas ali Elas são as personagens, assim, principais Mas aí Eu também tô participando Mas enquanto eu tô gravando meu vlog também Mas, gente Tem muita coisa bonita Lá tem uma sessão Só, tipo, de busa, assim Que eu gosto E eu tô muito apaixonada Mas aí eu tenho que convencer minha mãe Ai, ai Complicado Porém aqui nessa sessão que eu tô Nem tem tanta coisa assim Que eu me apaixonei É mais lá em cima E mais pra lá Enfim Se eu tiver a oportunidade Eu mostro pra vocês Sempre que eu venho no shopping Eu tenho que tomar sorvete Não dá Sorvete é minha sobrepensa favorita Eu parei aqui no shopping Pra tomar sorvete também As meninas também estão pegando ali Só que elas estão gravando E eu não sei qual sabor que eu quero Mas eu vou ver Aí eu mostro pra vocês Quando eu já estiver tomando Olhem meu sorvete Que delícia, sério Eu pedi duas bolas de chocolate Só que são sabores de chocolate diferentes E um de baunilha Que eu sou muito viciada Então eu vou comer aqui Graças a Deus Uh, olha o meu Gente, estamos aqui fazendo desafio Pro canal da Carol Eu não vou explicar muito bem como é Porque vai estar lá no canal dela Só que a gente tem que esperar a Carol chegar Desse desafio E até pra isso Ela atrasa Gente, a Carol Ela atrasa pra tudo Pra tudo A gente tá aqui há muito tempo Pra vocês terem ideia A Manu abriu a comida Nugget Para ela comer Porque é por causa da demora Olha isso, gente Demora muito A Carolina demora A Manu tá Gente, a comida Gente, a Carolina Gente, liga pra Carolina Enfim Eu não sei se elas chegam hoje Por aí a gente fica aí no aguardo Vai virar meia-noite A aniversária da tia Carla De janeiro de janeiro de janeiro Fica na expectativa É bom que Compre um bolinho Gente, compre um bolinho logo A Carolina só vai chegar depois Por isso que a gente tem que marcar Coisa com a Carol No limite Olha só O negócio é 8 horas Marca assim Aí ela chega hoje Quando o desafio A gente fala Vai você abrir 20 minutos na frente É Gente, nossa amiga Subiu no shopping Não vai gostar, amiga? Eu quero ir na pabidazinha Sério Já se passou Mais de meia hora E ela não apareceu Manu, eu tô ficando preocupada Você tem o... Gente, não é possível Óbvio que você tem Tenta ligar, sei lá Óbvio que eu tenho, né Porque, cara O desafio não é difícil Liga aí, liga aí Eu tô muito preocupada Eu não sei se aconteceu alguma coisa Mas ela sumiu, cara Vê se ela tem Olha só, cadê você? Poxa, a gente tá desendada Há 20 minutos Tá, gente Ó, desculpa Viu atrasada Tá bom Beijo Ai, graças a Deus Ela tá bem Tchau Encontrou-os mais ou menos, né Porque ela ainda não apareceu Mas a gente sabe que ela tá viva Ela falou O que que ela falou? Ela disse Desculpa Tadinha É Ela disse que tá vindo Que bom, gente Vamos esperar então Nossa amiga Encontramos Encontramos Ela ainda tá desaparecida Porque a gente não sabe mais voltar Ela pode estar sequestrada E o osso que eu tô falando Fala que a gente tá chegando Manoela, pelo amor de Deus Manoela tá vendo muita coisa de filme Tá, gente? Confie que, gente Gente, pelo amor de Deus Tô filmando Que momento inesquecível Graças a Deus Olá Desculpa Gente, eu comprei essa comida Gente, foi muito complicado pra mim Foi muito difícil A gente já te deu como desaparecida A gente tava chorando Eu comprei uma Eu comprei uma Sofrendo Né? E aí, vocês não sabem Tem um negócio Com muita sorte Muita sorte Nossa, a menininha apareceu Ai Já encerramos aqui o vídeo da Carol A Manu tá ali A Manu comeu o Nuggets Inteiro Não, não fui eu sozinha Ela deixou um Ela comeu pra mim Ela deixou um E a Carol comeu Olha só A tia, a tia ia comer todos os Nuggets Eu comi dois Eu comi dois Eu falo mesmo, gente Enfim, gente Demoramos muito Porque a gente gravou os vídeos pra vocês E vocês sabem que dá trabalho Então ajudem lá a gente com os likes, tá bom? Se inscrevam no nosso canal Se vocês ainda não for inscrito E é isso Agora vamos embora? Não sei Vamos embora, né? Vamos comer, né? Vamos comer pra gente ir embora Então eu mostro lá Porque ainda tem coisa Não acabou Prontinho O meu lanche já tá aqui na mesa Ó, vou comer a batatinha É o de sempre, gente Que eu peço Porque esse daqui é o único que eu como No McDonald's Mas ok É o cheddar Que o, né? Tipo carne, cebola E a provou novos Ainda não Eu queria experimentar coisas novas Gente, eu venho falar com vocês Eu vou embora Diz o que eu tô gravando Eu vou mostrar Porque ela sempre pede o cheddar Ela nunca pede o outro Porque o Big Mac é muito bom É, gente Eu sou muito acostumada com o meu cheddar Mas ok É o cheddar Suco de uva E minha mãe pegou Qual, Carol? Mac Ticket Mac Ticket É, na boca da você Gente, muito obrigada a todos Que assistiram até aqui No meu vlog Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o meu dia Se você gostou Deixe muito like Se inscreve aqui embaixo E é isso Tchauzinho Tchau Tchau